O Ciro, você ontem surpreendeu o mundo político local ao anunciar o apoio lá em Calcaia à candidatura do Mano Freitas, do PT. Me pareceu ser uma opção pessoal, não do grupo do Ferreira Gomes. Diante dessa escolha, desse seu anúncio, que inclusive contraria as estratégias normais do seu grupo, de anunciar os candidatos na última hora, você tem aqui cinco candidatos do PDT, pré-candidatos a prefeito. O Ciro Gomes também tem o seu preferido? E qual seria? Tudo que faço, comunico aos meus líderes. Essa é a minha decisão em relação à Calcaia. Comuniquei ao Cid, comuniquei ao Camilo, comuniquei ao Roberto Cláudio, comuniquei ao Sarto, que são as pessoas... Falei com o Zezinho Albuquerque, que são as pessoas do meu círculo mais... Enfim. E a minha razão é de espírito público. Estou muito preocupado porque o prefeito Naomi não está bem nas pesquisas. Pode melhorar, enfim. Até liguei para ele também para comunicar a minha posição. Porque, enfim, é uma pessoa amiga. Inclusive, começa a minha declaração dizendo que sou amigo praticamente de todos. O Zé Gerardo é o outro candidato, mas estão ameaçando o Zé Gerardo de tirá-lo da candidatura por questões de justiça. E eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo em Calcaia. Muita preocupação. Calcaia é uma cidade gigantesca, já tem segundo turno. E a violência, a destruição dos serviços públicos, a degradação do tecido urbano, tudo isso são problemas econômicos tremendos, com o potencial de fazer parte do complexo industrial do Peçém. Enquanto São Gonçalo está explodindo de progresso, Calcaia está tendo muitas dificuldades. E eu acho que, dada o amadurecimento do Elmano, a seriedade com que eu sempre o tratei, mesmo sendo adversários, faz dele uma opção. E ele não é muito conhecido, isso é normal hoje em dia na política, e eu, modestamente, sei lá que força tem, eu pedi só que o povo de Calcaia, antes de decidir, pensasse nos seus problemas e desse uma oportunidade de examinar o projeto de governo do Elmano. Eu quero, com isso, mostrar que eu não tenho preconceito. Eu me guio pelo aquilo que eu considero o interesse maior da minha comunidade. Então, aqui em Fortaleza, esse filtro aí foi um filtro que podia ter Mauro Filho, podia ter André Figueiredo, mostrando que nós estamos... E essa é a minha grande preocupação. Qualquer cearense que goste ou não goste de mim, eu compreendo isso com a minha alma e minha gratidão, sabe que eu me esforço para preparar quadros. Eu me esforço muito para preparar quadros e preparar, porque no Ceará a política faz uma diferença literalmente de vida ou morte. E não existe Salvador da Pata. Eu vou, provavelmente, para o meu canto do círmio. Eu vou disputar, provavelmente, minha última eleição agora na presidência da República. Sei lá o que Deus planeja para mim. Vou morrer trabalhando pelo Ceará, ainda vou morrer devendo a essa gente querida. Mas eu estou preocupado em formar quadros. Então, nós fizemos aí uma peneira e chegamos a alguns perfis. Então, tem o Samuel, que é um super executivo. que é um super executivo.